Opa, tamo aí, dessa vez pra mais uma run de Vampire Survivals e o vídeo da vez eu vou estar jogando com a personagem da Mania, né? Não foi o último que eu liberei e essa personagem aqui tem uma passiva de que depois que eu derrotar uma quantidade grande de inimigos, ela vai ficar mais forte e invulnerável por um tempo fixo, bem interessante, também tem aí arma própria dela que eu quero ver como que é. E vamo lá, vou estar jogando novamente num monte, num monte, num spell, né? Vamo lá. Bom, a arma dela parece ser interessante, né? Parece que esses orbezinhos só causam dano pros inimigos da lateral, mas tudo bem. Como tu faço a evolução dela é com o candelabro. O candelabro ele tem aqui no mapa, né? Inclusive tem até vários deles. Da última vez eu acho que era apenas um, mas aparentemente tem mais, muito bom. Vamo seguindo. Eu vou pegar a cruz. Dessa vez eu quero jogar com algumas armas que eu não tenho utilizado muito no jogo. Então acho que isso vai ser interessante pra mim. Vamo lá, né? Eu vou pegar o machado também. É uma arma bem razoável, não é nada de muito absurdo, mas pelo menos a evolução dele é bacana, né? Escolha uma arma passiva extra. Vou pegar uma armadilha pra pegar o tomo do vazio, que eu acho que é uma das melhores passivas que tem no jogo, na minha opinião, né? Você reduzir o intervalo dos seus ataques é simplesmente excelente pra basicamente a grande maioria das builds do jogo, né? Acho que não tem nenhuma build que não queira isso. Eu vou dar um reroll, quero buscar uma arma. Bom, nesse caso acho que eu ainda prefiro o tomo do vazio do que o nível ali da arma da personagem. Até porque quanto mais rápido eu maximizar o tomo do vazio, melhor pra mim. Vamo seguindo. Gostaria de alguma coisa de dano em área só por cima de mim. Tem o feitiço, mas acho que eu vou pegar aqui a 4 estações, né? Que é a arma da personagem. Eu quero eventualmente evoluir ela também, o que é bacana pra mim. Vamo seguindo. A evolução do machado não é de todo mal, beleza? Consegui aqui ativar a passiva da personagem. Eu vou dar um reroll aqui. Pegar o nível do machado. O candelabro ele vai ser interessante, né? Porque ele evolui tanto o machado quanto a 4 estações. Eu vou pegar 4 estações aqui, tá? Mais um nível dela. E vamos seguindo. Vou pegar mais um nível da cruz. Eu tenho que fazer uma build mais de progetes dessa vez. Mais um nível do machado. E vamo lá. Beleza. Por enquanto tá bem de boa pra mim derrotar os inimigos. Ainda mais com a passiva da personagem ativada, né? Que é bem bacana. Hum. Pegar um nível do machado. Até poderia ter pego outra coisa ali. Né? Aquela pistola. Mas eu não acho que eu vou utilizar elas nessa minha lã. Não sei se eu vou pegar o low rail ou a lanceta. Definitivamente eu vou pegar a espada. Eu realmente quero fazer umas armas que eu não tenho utilizado tanto. Nesse espadão eu acho ele bem forte. Bem bacana. Então. Eu vou tá pegando. A pulseira eu também gostei bastante. Mas eu vou pegar aqui as 4 estações. Hum. Não acho que eu vou reutilizar essa pulseira novamente não. Vamo seguindo. Bom. Eu realmente não sei se eu vou conseguir de fato vencer a run, tá? Hum. Vou pegar 4 estações novamente. E pouco em pouco eu vou matizando essa arma, né? Gostaria de tá encontrando umas outras passivas um pouco mais interessantes. Mas como não tá sendo o caso. Bom. Vou pegar o trevo. Porque se eu não me engano esses trevos aqui eles não são item aí. São só algo que vai aumentando um pouco a minha sorte. Por isso vai ser interessante por conta da cruz. Eu vou pegar o machado porque o projeto extra é bem interessante pra mim. E vamo lá. Pegar o máximo de experiência que eu conseguir aqui. Hum. Eu vou pegar a coroa porque eu acho ela bem útil principalmente no começo do jogo. O par o mais rápido possível. Bem interessante, né? Então isso daí já vai me engano bastante. Hum. Eu vou pegar esses revivers, tá? Inclusive é um item que eu consigo até meio que chetar ele. Porque se eu destruir ele, né? Gastar todos os revivers. Antes de ter todos os slots, né? Slots extras das armas passivas. Eu consigo gastar ele. Evoluir uma arma que eu precisei ele como requisito. E depois destruir. Vou pegar o nível do tomo do vazio pra ficar mais interessante no momento. Vamo lá. Já deu a quantidade de inimigos novamente. Pegar o nível da 4 estações aqui. De novo. E vamo lá. A cima da personagem é bem forte, tá? Bem forte mesmo. Isso daqui. Basicamente eu consigo ir limpando os inimigos sem problema nenhum. Toda vez que ativa isso, né? Claro que eu tenho que derrotar uma quantidade bem decente de inimigo. Pegar mais um nível da 4 estações aqui. E vamo lá. Beleza. Bom, seria interessante eu pegar alguns nível da coroa. Bom, aqui eu vou pegar o último nível da 4 estações. Se eu meio que me livro disso, né? Não vai aparecer mais pra mim. Que é interessante. E vamo seguindo. Bom, não sei exatamente qual serão as outras armas que eu vou estar colocando na minha build. Eu tenho dois slots. Eu poderia pegar os pássaros se eu quisesse pra fazer a diluição deles. E até pode ser interessante. Eu vou pegar aqui a cruz. Mas eu não sei se eu vou precisar desse dano em área, tá? Porque meio que essas armas de inimigo que eu tô utilizando já tem um dano em área bem decente, né? Principalmente depois que elas tiverem a evolução. O machado fica bem forte. A cruz também bate a pendão em área bem razoável. Mas vamo seguindo. Bom. Veio o pássaro, né? Beleza. Acho que eu vou tentar fazer a evolução dos pássaros. Porque basicamente depois que eles evoluírem eu vou ter mais um slot de arma extra. Que é interessante, né? Toda forma. Bom, excelente. Veio o ímã aqui. Isso vai ser muito bom pra mim. Vou pegar a cruz. Vou pegar mais um nível da cruz. Aqui eu vou pegar as asas pra poder me mover um pouco mais rápido. Porque eu tô sentindo que eu tô me movendo muito devagar com a personagem. Aqui eu vou ter que passar no meio dos inimigos. Não tem muito o que eu posso fazer, né? Realmente tá um pouco complicado. Vamo lá. Tomei bastante dano. Mas vamo ver como é que tá o dano aqui. Ahm. Nas minhas armas. Tá. Um dos cheques foi derrotado ali. O baú dele tá dropado. Mas... Um momento tá um pouco complicado de eu ir atrás dele. Vamo pegar essa paralisia do tempo aqui. Pra dar uma empada nos inimigos e já pegar o baú. Ahm. Vou pegar o nível da cruz. Vamo ver o que que vem do baú. Infelizmente. Vem apenas um item. Que veio o nível do machado. E é bom. Melhora bastante o dano base da arma, né? Então, tô me seguindo. Eu tomei bastante dano aqui. Vou ficar bem esperto com esses inimigos aqui. Mais que eu tenha o revive, né? Que eu me prendi na pedra ali. Bom, tem mais um upgrade pra paralisar o tempo. Vou passar aqui no meio deles. Pra causar mais dano. O pentagrama eu não vou pegar no momento. E eu vou tá banindo o anel de arpaio. O pentagrama, na verdade, eu não vou pegar ele nessa anel. Nem o anel de arpaio. Então, eu poderia ter banido qualquer um dos dois naquele ponto, tá? Eu quero a asa de ebano. Porque é o outro pássaro. Pra mim juntar eles e fazer evolução. Que é bem útil pra mim. E vamo seguindo. Bom, pelo menos esse upgrade das asas acaba sendo bom pra mim. Ahm. Vou pegar mais um nível da coroa. Então, um pouco mais rápido. É que eu quero encontrar aquela prática, né? Prática, ela é bem útil. Aumenta bastante os meus atributos de forma geral. Então, é um dos itens que eu quero pegar. Não sei se depois que eu encher todas as minhas passivas. Eu vou atrás das passivas que tem no mapa. Ahm. Logo de cara. Talvez as do lado de cima, ali perto do castelo. Eu não deva ir pegar. Porque lá é um pouquinho mais complicado. Os inimigos são bem mais fortes, né? Mas ali o espinafre. E o Coratão, que me dá regeneração. Acho que é mais tranquilo. Bom, beleza. Por enquanto, eu ainda tô derrotando os inimigos. Mas não tá tão fácil assim. Beleza. Vou pegar no nível da coroa. Vou pegar o baú. Vem o Tomo do Vazio, que é um upgrade muito válido pra mim. Não tenho o que reclamar. E vamos lá. A segunda personagem ativada facilita bastante. Vou pegar o nível da cruz. E melhora o projétil dela, né? Acho que isso aí vai ser bem útil. Tentar pegar o máximo de experiência. Enquanto do efeito aqui da personagem. Vou pegar o Tomo do Vazio novamente. Ativar tudo um pouco mais rápido, né? É sempre bem interessante pra mim. E vamos seguir, né? O último nível da cruz aumenta o dano dela. O que é bem interessante. E vamos lá. Bom, acabou o efeito da passiva da personagem. Agora eu não vou estar derrotando os inimigos com tanta facilidade. Mas ainda tá bom. Vou pegar o nível da coroa. Poderia ter pego o último nível do revive ali. Inclusive eu tive várias oportunidades de pegar isso, mas... E no momento eu posso deixar quieto. Por mais que seja um upgrade interessante. Porque ele vai parar de aparecer também. Eu acho que no momento tem coisas que eu posso pegar que são mais interessantes, né? Bom. Aqui eu vou pegar o nível do machado. Novamente. Acho que causar dano. Por enquanto é mais importante do que os rebalhos. E o nível final da coroa. E vamos lá. Agora eu tenho que começar a buscar a asa de Êbano, né? Ou então aquela caixa. Beleza? Ativar a passiva da personagem. Vou pegar o nível final do machado. Também vai ser útil. Nível do espadão. E vamos seguindo. Beleza. Mais um nível do espadão. Tentar marxilizar minhas armas aqui primeiro, né? Os itens passivos todos que eram mais importantes eu meio que já peguei. Vamos seguindo. Vamos ver se eu vou conseguir chegar longe, né? Vou pegar o nível final do revive. Aí ele para de aparecer. Então, tem a menos. Nível do espadão. Dá experiência. Tentar ocupar aqui, né? Tá difícil encontrar a asa de Êbano. Talvez eu tenha que começar a banir alguns itens. Bom, vou pegar a asa para melhorar um pouco mais o meu movimento. Tá achando que tá bem ruim. Pelo menos comparado ali. Quando ativa a passiva da personagem, tá bem fraco, né? Mas, vamos lá. Quando o nível 43 é um nível bem razoável. Eu realmente gostaria de pegar aquela caixa como meu último item passivo. Seria muito bom pra mim. Vamos lá. Beleza? Ahn... Tá, pegar o nível do pássaro aqui. Ele tá bem embaixo, né? Agora que ele tá indo pro nível 2. Então, agora ele de fato deve começar a causar um pouco de dano à medida que eu for evoluindo ele. Não, nem seguindo. Bom, talvez eu comece a banir algumas coisas também se eu tiver oportunidade. Vamos ver. Bom, deu uns 10 minutos. A única coisa que eu consegui evoluir no momento é a cruz, né? Então, eu vou tentar evoluir ela aqui. Não sei se já vai vir a evolução, né? Pegar o nível do espadão e... Ah! Pelo jeito, realmente veio evolução. Vou esquipar aqui de uma vez. Evoluir a cruz, o que é muito bom. E... Tem alguma outra coisa que eu já consigo evoluir logo de cara? Ahn... O espadão, ele precisa da armadura, né? Pra esquecer esse pequeno detalhe. Bom... Talvez eu ignore a caixa, então, pra poder pegar a armadura. Não é exatamente algo muito interessante, não. Ahn... Bom, vou pegar mais um nível do espadão, tranquilo. E vamos ver. Beleza. Bom... Mais um nível do espadão. Chegou o maior capitalizador. De qualquer forma, eu posso gastar os meus revives, tá? Se eu quiser. Hum... Será que vale a pena eu gastar eles? Pra poder pegar a armadura junto pra cá? Acho que vale a pena, né? Pegar com o nível do espadão e vou tentar gastar os meus revives todos aqui. Ahn... Do item passivo, tá? Não sei se isso é exatamente uma boa ideia que eu tá fazendo. Mas eu vou fazer. E finalmente veio o nível da asa de eva, né? Muito bom. Bom, como eu disse, né? Esse revive ali é interessante por conta disso. Ahn... Vou pegar mais um nível da asa. Porque assim que eu não precisar mais dele, eu posso meio que descartar. Até que é bom mesmo. Pegar o nível do trevo. E vamos lá. Se eu não me engano, nada que eu posso evoluir ainda. Então vamos continuar pegando os livros dos pássaros. E... Não sei se eu vou conseguir, né? Esse é o único problema. Porque eu tô conseguindo limpar os livros relativamente rápido. Agora, né? Mas tudo bem. Tá. Aqui já quase foi. Tranquilo. Nossa, dá sim. É. Ativou a passiva da personagem, infelizmente. Vou pegar o nível da asa aqui. Até ele tá pegatura. E vamos pegando o que dá aqui. Nossa, o passe é natura, né? Bom, vou tentar. Nossa, eu tentei tomar dano pro chefe, mas eu derrotei ele tão rápido. Inclusive, já peguei até o baú que ele derrubou, né? Bom, tudo bem. Vamos lá. Vou continuar fazendo os upgrades aqui. Tô derrubando os inimigos tão rápido. Talvez nem valha a pena gastar o tempo tentando pegar o... Gastar os meus revives agora. Ainda tô com 3 revives. Mas, sinceramente, eu vim ignorar a caixa dessa vez e vou me seguindo aí mesmo. Sem problema nenhum. Eu já posso fazer a evolução da espada teoricamente, né? Então, talvez valha a pena isso pra mim. Mas, veremos. Eu já tô sentindo que nesse ponto que eu tô da build já tá realmente bem poderoso, né? Acho que eu vou ignorar mesmo. A caixa lá, mas que seja um item bom. Também não quero tryhardar muito. É um momento de ficar aqui que eu gasto os revives. Vou pegar aqui o nível base do ebonat, porque o revive, ele vai ser bem útil pro final. Bom, agora que eu consigo fazer a evolução da área de ebonat, eu vou tentar pegar o baú pra você evoluir. E vamos ver. Ah, realmente evoluiu. Agora eu vou ter mais um slot de arma. Poder decidir, mas os itens passivos. Eu vou manter o que já tá aqui mesmo. E vamos lá. Pegar aqui mais um nível do pássaro, aumenta a área dele, né? Que é interessante. Vamos seguindo. Nossa, eu tô tomando bastante dano aqui a pé, né? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Vou pegar mais um nível de evolução dos pássaros aqui. Vamos lá. Beleza. Ativo a passiva da personagem. Pega mais um nível da armadura. Vou pegar mais um nível da asa, pra me ocumar de mais rápido ainda. E vamos seguindo. Vou pegar um nível do trevo. Aqui mais um nível do trevo. E vamos ver. Eu não sei exatamente ainda que arma que eu vou querer pegar. Talvez eu queira algo que eu consiga de fato evoluir. Mais um nível da armadura. Vamos ver. Me dá conta de sonhos, né? Pentagrama até posso pegar ele. Mas não. Hum, não. Posso pegar o pentagrama. Não é exatamente o ideal pra mim, né? Não é exatamente o ideal. Eu vou tá banindo o feitiço. Porque eu não vou pegar ele mais. Não tem os slots necessários pra fazer evolução. E pegar apenas um deles. Eu não vejo muito sentido nisso. Vamos lá. Tranquilo. Hum, vou tá banindo o outro feitiço aqui. Vamos lá. Bom, agora eu posso ir atrás dos itens passivos, né? Provavelmente é isso que eu deveria tá fazendo agora já. Um imã aqui. Eu vou pegar ele. Pra garantir a experiência. E vou atrás dos passivos aqui debaixo do mapa primeiro. Porque eles são mais tranquilos. Vou pegar o nível do pássaro. E vamos seguindo. Obviamente é interessante eu pegar o candelabro pra poder fazer evolução. Tanto da arma principal da personagem, né? É isso tudo bem. Ah, só que eu não vou pegar nem o anel nem as setas, tá? Eu não vejo muita necessidade de fazer isso. Vou pegar essa só aqui uma vez. E pegar a regeneração de vida primeiro. E o que tanto faz? Mas como eu já tô próximo dela, né? Aí se eu for, eu tô pegando agora. Vamos lá. Hum. E eu ainda tenho alguns níveis e algumas coisas pra poder pegar. Se eu quisesse de fato mesmo. Eu poderia tentar pra erradar um pouco. Gastar as minhas vidas pra poder... Ah. Liberar o slot. Ali daqueles revives. Mas... Eu acho que... Pro final do jogo vai acabar sendo mais interessante eu ter isso, tá? Porque como eu não vou ter um loureiro... Pra me dar uma ação de dano, nem a lanceta temporal, que causa muito dano em área. Eu não sei exatamente como que eu vou lidar ali com aqueles inimigos finais do jogo. Então isso acho que vai ser bem interessante pra mim. Por enquanto tá tranquilo, pra fazer as coisas. Eu vou pegar o espinato aqui, porque ele vai ser bem útil pra mim. Até posso pegar esse baú aqui. Não sei se vale muito a pena pegar ele agora, porque eu tenho muito pouca coisa, né? Pegar o nível final da armadura. Hum... Tá, vou pegar esse baú. E... Beleza. Veio a evolução do espadão. Que é muito bom. E também me deu vários níveis. Puita vida. Regeneração de vida. Que vai me ajudar, né? Vem ver. Tá. A entrada aqui de cão absurdo. Continuar seguindo. Agora eu já não quero mais perder os meus rivales, porque... Eu já peguei algo no slot dele. Não parei muito mais sentido de eu estar fazendo isso. Mas tudo bem. Será que um pouco de experiência na medida do possível, tá? Tive pegando um baú meio que sem querer. Mas tudo bem. Bom, meus pássaros já estão no nível 6. Tô precisando encontrar a minha armadura final, né? Basicamente da build. Tem algumas opções. Eu não sei exatamente qual delas eu vou querer pegar. O vento sacro... Não. Eu vou pegar um pássaro. Eu vou olhar no meu grimório aqui rapidinho. Pra ver se tem alguma coisa que eu consigo aluir. Tem a runa, tem o alho. Hum... Tem... Tem algumas opções, né? Tem algumas opções. Porque tem itens que eu ainda não peguei. Por exemplo, poderia ser a água benta. Poderia ser... A varinha de fogo. Pentagrama, acho que não. O raio até que poderia ser. Talvez eu pegue o alho. O alho, ele... É interessante. Ele causa dano em área. O que é útil também, né? E ele me cura. O que é bem interessante. E talvez seja o alho mesmo. Então, vamos ver. Bom, tem esse baú. Eu vou pegar ele de uma vez. E... Vamos lá. Hum... Esse presente... Eu não sei o que é isso, na verdade. O que é isso aqui? Eu vou pegar ele de uma vez. Ahn... Nossa, eu posso pegar literalmente qualquer arma. Bom, tem o vento prateado também, né? Será que eu pego o vento prateado? Vou pegar o vento prateado, vai. Porque o alho já fiz várias vezes com ele. E eu consigo fazer a evolução do vento prateado, se eu não me engano. Exatamente. E como ele reduz a defesa do inimigo, acho que isso vai ser bem importante pra minha build. Principalmente pra enfrentar os inimigos de um pouco mais difíceis aqui do mapa. Então... Isso vai me ajudar bastante. Hum... Vamos lá. Pegar uns espinafres aqui. Melhorar o meu dano. Tranquilo. Ainda tem duas evoluções pra eu fazer. Né? Que é do candelabro. Se eu não me engano, aqui tem alguns itens que eu pegar no meio desse mapa. Tcharam... Tá. Acabei pegando eles aqui. Tomei bastante dano. Mas tudo bem. E vamos seguindo. Nem por aí, basicamente, a vida toda. Então, isso não é exatamente um problema. E vamos pegando os níveis do vento prateado aqui. Porque ele é um pouco mais importante do que o espinafre. Por enquanto, porque ele ainda consegue fazer evolução direto, né? E aí, com mais uma arma reunida, fica mais fácil... E aí, frente aos homens lá na caverna. Pra poder pegar o candelabro que eu tô precisando pra, basicamente, duas evoluções minhas, né? Bom, eu vou pegar esses baldos. Eu não vou ficar segurando eles aqui no chão. Porque, por mais que ainda tenha algumas evoluções que eu preciso fazer, não são tantas. E acabei de evoluir mais uma coisa. Tá bom, super-representio, turbo 2. Nossa, eu posso escolher uma arma evoluída. Caramba, hein? Bom. Tem bastante opções. Inclusive, tem umas armas aqui que eu acho que eu nunca cheguei a evoluir. Por exemplo, isso daqui. Torção temporal evolui. O Telo Celestial não lembro de ter evoluído. Hum. Bom. Eu acho que eu vou pegar a luminária. Porque ela vai melhorar o meu ganho de experiência. Até que não é exatamente a melhor coisa do mundo. Principalmente nesse ponto do jogo. Mas... Também vou dar um pau um pouco mais rápido, né? Tranquilo? Hum. E realmente eu não tô entendendo porque eu tô ganhando tantos itens, assim... Ah. Dos baús extras, né? Basicamente, eu não tô conseguindo fazer nada. Então, isso não vai ser nenhum detrimento pra minha build de forma alguma. Então, vamos lá. E eu acabei tomando bastante dano. Vamos pegar mais um nível de game chave aqui, né? Na medida do possível. E vamos indo. Bom. Bem interessante isso aqui. Bem interessante mesmo. Tanto... A vida baixa aqui, né? Isso não é muito bom pra mim, não. Eu tô no meturo tão bem. Apesar de que eu tenho a regeneração do nível do item. Mas... Tem coisas melhoras. Pegar mais um nível do vento fechado. Tentar forçar uma evolução dele aqui. É o mais rápido possível. O mesmo ímã me ajuda muito. E o nível final do vento fechado. E peguei aqui mais os níveis do espináfrio. O que é muito bom. Eu vou atrás do baú. E tentar cá. Porque ele vai evoluir o meu vento fechado. E beleza. O último nível do espináfrio. A evolução do vento fechado. E vamos pegar ouro a partir de agora. E basicamente o que eu tenho que correr atrás é pegar um dos candelabros que tem aqui, tá? Isso é o mais importante no momento. Porque o candelabro me garante duas evoluções. Que vão ser essenciais. Pra eu conseguir eliminar os inimigos um pouco mais rapidamente, tá? Tá olhando o caminho certo e tem a katana. Que tá mais pra cima que eu também tenho que pegar ela. Mas vou ter que enfrentar os homens. E eles não estão exatamente fraquinhos assim, não. Eu conferi. É, realmente tá mais aqui pra cima. E vamos ver se eu consigo eliminar esses homens, tá? Eles realmente são bem, bem tanques. Tá. Tá muito bom nessa situação. Que beleza. Eu consegui ativar a parcela do personagem. E consegui encontrar o candelabro. Que é excelente pra mim. Porque eu estava precisando muito disso. Pegar pro baú. E evoluir. A minha arma. E evoluiu a foice. Bom, interessante. Gostaria de ver a evolução da arma da personagem. Por isso só. Mas tudo bem. Aqui tem o imã, né? Eu vou tentar pegar esse imã. Peguei ele. Tem o duplicador que eu tapei aqui pra cima. Eu vou atrás de pegar isso. E se eu conseguir chegar lá. Vivo, né? Porque ter esse pequeno detalhe. Eu tô tomando muito nada, né? Ahn. Pra conseguir pegar o... O duplicador. Propriamente. Que ajuda muito. Infelizmente. Agora eu tô meio que preso aqui. Mas pelo menos eu tô conseguindo segurar os inimigos, né? Tô segurando eles aqui. Por enquanto. Assim que ativar a passiva da personagem. Eu vou tentar fugir. Né? Se eu conseguir chegar lá. Ou eu também poderia tentar gastar o revive, né? E forçar a minha saída. Torrando aí. Um pouco. No... Da minha... Sobrevida. Digamos assim, né? Bom. Peguei tudo que era importante. Só tá faltando pegar a Tatana. Aqui agora mesmo. Vamos lá. Quando o espadão dá o ataque, né? Consegui limpar uma boa quantidade de inimigos. O que é sempre muito bom pra mim. E vamos lá. Consegui limpar o grosso aqui dos inimigos. Digamos assim, né? Que é muito bom. Muito seguido, né? Eu tô quase saindo desse pedaço aqui da caverna. E o baú eu vou pegar. E ele veio com uma evolução. Hum, a evolução da cota está... Ah, é verdade. Calcou. Eu evoluí a arma principal do personagem. Bom, tem um baú que tá bem aqui. Eu vou voltar aqui pra pegar ele de uma vez. Só tem dinheiro mesmo nesse baú. Basicamente a única coisa que tá faltando ao evoluir seria a Tatana. Mas isso daí vai ser um pouquinho mais complicado. Porque eu ainda tenho que pegar ela. Eu tenho que pegar a máscara, né? Então vai demorar um pouco. Mas eu já vou estar indo atrás de pegar a Tatana. Porque ela já vai dar um upgrade bacana no meu dano, né? Creio eu. Então vamos aqui por fora. Bom, eu não estou exatamente tão poderoso assim. Eu acho que definitivamente eu poderia ter montado a Bundy bem mais poderosa do que isso. Utilizando, obviamente, as armas que eu acho mais fortes mesmo. Mas eu já estava ficando meio impediado em basicamente fazer a mesma build toda a run. Então eu quero testar umas coisas um pouco diferentes aqui, né? Acabando spawnando alguns zones, tranquilo. Ainda falta bastante pra eu pegar até a Katana. Mas tudo bem. Inclusive, quando eu tiver a evolução dela, ela fica bem interessante. Eu vou ter uma arma extra ainda. Ficou muito bom. Beleza. Peguei ela. Está até difícil enxergar. Mas isso faz parte. Basicamente, agora eu vou começar a adicionar mais dano na minha build. Eu posso ir atrás do Orbe de Ima lá. Mas ele, assim... É bacana. Mas eu já estou basicamente maximizado. Então tudo bem. Eu ir limpar um pouco mais. Coisa do tipo. Mas eu não acho que ia fazer uma diferença tão brutal assim. Nesse ponto do jogo, né? Eu também já tive a opção de pegar uma evolução de arma. Provavelmente eu poderia ter pego outra coisa. Em vez aqui da luminária, né? Mas... É... Acabei pegando ela mesmo. Tranquilo. Bom, esse baú... Eu posso segurar ele se eu quiser. Mas eu não vejo muito sentido em fazer isso. Vou pegar aqui o nível da Katana mesmo. Tranquilo. Porque... Ainda está faltando bastante tempo. Provavelmente ainda vai ter mais um chefe. E ainda tem o baú lá em cima. Claro que ele está mais longe. Mas... Eu sempre posso poupar aqui. Para poder pegar ele, né? Vamos lá. Tranquilo. Inclusive, como eu não tenho as setas dessa vez. Isso também significa... Que os inimigos não vão estar... Tão fortes e tão rápidos. Como eles geralmente estão ficando naquelas mães... Eu tenho feito... Que não vai ter os inimigos bufados. Tem esse pequeno detalhe também. E... É interessante, né? Bom, estou tomando bastante dano ainda. Não sei se é porque eu estou mal acostumado... Por conta... A... Yang... Eu me encontrei na última vez. Que tinha muita vida máxima. E aí eu estou sentindo que esse personagem aqui é bem papel. Mas... Tudo bem. Vou pegar aqui a máscara de pedra. Que é basicamente algo que garante a evolução aqui da minha katana. E... Tranquilo. Estou numa situação... Bem... De boa, né? Creio eu. Bom... Errou um bom baú aqui. Mas eu não sei se eu vou pegar ele no momento, né? Quero... Terminar de ocupar aqui. Pra poder evoluir. Nível 7 mais um nígel. E eu evoluo isso. Relativamente... Fácil, né? Não vai ser... Muito complicado assim. Vamos pegar esse nígel final. Porque... Eu só tenho duas opções de trades. Então... Inclusive eu já vou pegar esse baú. Tá. Ele não veio... O nígel final. Da katana. Mas... Tudo bem. Certo? Sempre tinha a oportunidade disso acontecer. E... Terminar de ocupar a katana. Finalmente. O nígel máximo. Agora eu posso pegar... O baú. Tranquilamente. Que eu acho que vai garantir a evolução da arma. E... Nossa. Não foi a evolução da arma. Mas eu acho que eu fechei... Aqui o... A máscara de pedra, né? Beleza. Então... Vamos indo... Na direção ali... Do outro baú. A mais pra cima. Com problemas também. Eu tô tão longe. Ah... Dos itens passivos eu peguei tudo. Com exceção... Do Ordo Nino. Que tá lá em cima do outro lado. Lembrando que os anéis e as setas eu não vou pegar. Que... Acho desnecessário. Já que eu não vou tá utilizando o Loureiro ou a linceta temporal. Na minha vida atual, né? Então... Seria... Meio que... Meio que... Um... Um upgrade de jogar fora mesmo, né? Assim... Claro... Tem alguns anéis e uma seta. E é de fato muito pra mim. Mas não todos. Eu vou pegar em cima. Que... Tem muito item. Tem muito item no chão. Então... Você vai... E vai lutar bastante, né? Bom... Uma coisa que eu percebi. Que aparentemente a passiva do personagem. Ela... Escala... A quantidade de inimigos que eu tenho que derrotando. A medida que o tempo vai passando. Porque... Já passou bastante tempo. E aí... Eu tô lupando inimigos muito rápido. E não tá ativando toda hora pra cima dela não. Então... Isso é indicativo. Bom... Tem um baú que tá lá em cima. Tem um baú que acabou de dropar mais pra baixo aqui. Então eu vou necessitar mais pra baixo, tá? Então eu vou subir lá pra pegar aquele baú. Até porque... Aquele baú ia me dar bem pouco dinheiro, né? Vou pegar aqui a evolução Muramasa. Que... Vai ser bem tranquilo. Agora, se eu quiser, eu posso ficar parado no mesmo lugar. Sem problema nenhum, tá? Ah... Obviamente eu poderia ir atrás de pegar o Orbeena. Poder... Tentar pegar um pouco mais aí... De... É... Joias, né? Um pouco mais de longe, né? Não vale a pena não. Tá muito longe. Já tá bem no finalzinho. A run aqui. Bom... Por enquanto tá... Tranquilo. Vinte e oito... Minutos e meio, basicamente, né? Os inimigos já tão começando a ficar... Bem mais fortes, bem mais fortes. Aqui definitivamente eu não vou derrotar... A morte. Igual eu tenho feito... Nas minhas entrevistas. Porque... Eu não vou ter... Os itens pra me... Anular dano. Pra congelar ela e tal, né? Vou tomar muito dano muito rápido. Mas... Tudo bem. Isso aí não... Não tá de tanta diferença assim pra mim, não. Porque... Meu... Preciso sobreviver os trinta minutos mesmo, tá? Não preciso... Sobreviver os trinta e um derrotando a morte. Vamos lá. Ainda tem alguns revives... Que... Vai ser muito útil nesse... Minuto final. Que agora os inimigos estão... Começando acertar. Inclusive já tá bom pra perceber isso, né? Tem muito inimigo. Assim, eu tô conseguindo derrotar eles. Mas tá ficando na pontinha, né? E assim tá bem difícil. Eu acho que se eu estivesse utilizando as marganas. Estaria de boa pra tá fazendo isso. Seria tão complicado assim. Lembrando que eu tô com os upgrades da maldição ativada, tá? Então... Se eu desativasse o power-up da maldição. Ficaria bem mais fácil pra mim. Pra todos os mapas, basicamente, né? Os inimigos iam ficar bem mais de boa. Não ia me causar tanto dano. Não ia ter tanta vida. Não ia ter tanto inimigo também. Né? Nesse fator. Mas... Tranquilo. É... Nem gastei os meus revives. Consegui... Sobreviver de boa aqui. Agora provavelmente eu vou morrer direto pelo... Pela morte, né? O Reaper. Assim que ele aparecer. Exatamente o nível muito que eu possa fazer. Porque eu não consigo travar ele. E eu já vou sair de vez. Eu não vou ficar tentando gastar meus revives à toa, né? Bom, liberei a arma pra todos os personagens, né? As estações aqui. E eu liberei o personagem, né? O chuto aqui. Bom, interessante. Liberei o que eu queria. Consegui farmar um pouquinho de ouro, né? 21k. Não... Não foi tanta coisa assim. Mas... Bem válido aqui. Nas estatísticas dá pra ver que os pássaros foram o que causou mais dano, né? 23 milhões. Depois disso foi basicamente a evolução, né? das estações, das quatro trações. E a Muramassa também causou uma quantidade de dano muito alta. A Luminária aqui também foi uma quantidade alta de dano. Depois teve a Foice. E não foi grandes coisas, não. A Vento Festivo também não causou muito dano. Mas anulou muito a defesa dos inimigos, o que é bom, né? A Espada Celeste causou uma quantidade ok. E o resto acho que nem conta muito, né? Porque... Não são evoluções. Inclusive... A Legionária aqui causou 5 milhões de dano. É ok também. Nada de muito absurdo. E temos aqui mais um personagem pra tá comprando. Que vai ser o Chuto. Já que eu vou liberar ele de uma vez. E vai ser ele que eu vou tá utilizando na próxima run, né? Bom... No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. E até... Até mais!